tvs canal 4 são paulo uma emissora do sistema brasileiro de televisão via satélite para todo o brasil o sbt é uma das emissoras mais queridas do país é uma emissora que marcou a história da televisão brasileira foi fundada pelo então animador de televisão silvio santos que trabalhava em várias emissoras como a tv tupi e rede globo ele nunca pensou em fundar uma emissora de televisão esse desejo só começou durante a década de 60 e 70 ele conta que foi obrigado a abrir uma emissora pois as concorrentes negavam horários para ele a verdade é que o sbt poderia ter surgido muitos anos antes no canal 9 de são paulo que na época era ocupado por outra emissora silvio santos queria assumir a concessão porém por algum motivo o pedido foi negado desde os seus primórdios a emissora sempre disputou a sua audiência com a líder a rede globo o sbt sempre foi considerado uma das maiores emissoras do do país atrás somente da mesma um dos maiores acertos da rede foi o contrato com a produtora mexicana televisa um deles foi o chaves sucesso estrondoso que que sempre foi líder de audiência a emissora das tramas do exterior apostou em novelas nacionais que fizeram muito sucesso mesmo com boas audiências a rede sempre teve muitos problemas nunca deixou de pagar os funcionários porém sempre teve prejuízos financeiros vários programas da emissora sumiam e entravam no ar sem aviso prévio o mesmo ocorria com a programação quando dava algum problema grande a emissora inventava alguma desculpa mesmo assim a emissora sempre ameaçou as concorrentes no ibope o domingo legal foi também um dos maiores acertos da emissora que constantemente era líder de audiência a grade de programação nos anos 90 era simplesmente magnífica até mesmo Disney Club com apenas desenhos emissora obtinha índices superiores a 15 pontos de audiência cada vez mais surgiam diversos programas que ameaçavam a globo em audiência e o investimento da emissora começou com três novelas nacionais e programas novos nesta segunda-feira o SBT lança três novelas de uma só vez esse é um fato inédito na televisão brasileira o que mostra a ousadia de uma emissora preocupada em levar ao telespectador mais alternativas de qualidade na TV para tentar barrar o crescimento de audiência do SBT a Globo mudou o foco de vários programas e principalmente novelas enquanto SBT exibia tramas dramáticas como Marimar e Maria do bairro classificação para este horário e Maria Mercedes A rede Globo apelava para tramas mais conhecidas pelo público para vencer a emissora um dos maiores exemplos é por amor uma trama com histórias mais comuns além de mudar quadros e contextos de os programas passando a exibir reportagens mais tendenciosas as concorrentes rede Bandeirantes e Manchete tentavam a todo custo copiar os programas de crescimento da rede em 1998 a Globo dava sua cartada final para eliminar o SBT levando ao ar no Jornal Nacional uma reportagem onde detonava o programa do Ratinho que na época obtinha mais de 20 pontos de audiência sobre a rede Globo a emissora afirmou que o programa era uma farsa o pedreiro afirma que recebeu dinheiro da produção do programa do apresentador Ratinho para fingir que flagrou a mulher com outro homem ele conta que atores foram contratados para o papel da mulher dele e do suposto amante a cena do adultério forjado foi gravada em vídeo e exibida no programa a produção chegou em mim e me convenceu né que o meu filho estava passando fome tudo que aquilo ali não era na verdade mesmo que era tudo uma farsa né a verdadeira mulher conta que incentivou o Sebastião a desmentir a farsa mexeu com a minha reputação que sou a serva de Deus eu não foi eu que traí ele outro caso que faz parte do processo contra o SBT é o de Geraldo de Souza ele também afirma que foi recrutado para ser personagem de uma história forjada exibida pelo mesmo programa é o seguinte, você vai ser pego num motel, num fragante, entendeu? com outra mulher, entendeu? eu falei, mamãe, isso aí eu não posso servir porque eu sou um cara casado, né? ele falou assim, não, é coisa rápida, quatro minutos de vida, ele não vai ser ao vivo não a ação civil pública da promotoria de justiça está baseada em três pontos linguagem inadequada, estímulo à violência e ofensa à dignidade por isso os promotores estão pedindo à justiça que seja cobrada uma multa de 35 milhões de reais eles querem ainda que o Ministério Público Federal entre no caso para pedir que a concessão do canal de TV seja cassada se estabelece uma relação não de informação, de promoção humana mas uma relação de massacre da personalidade, dos direitos individuais e isto o Brasil já não pode mais admitir já está com o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo uma outra fita do programa do Ratinho exibindo cenas de um corpo dilacerado era da garota de programa Selma Artigas da Silva, assassinada em Ribeirão Preto o Procurador vai analisar a fita e decidir que medidas judiciais poderão ser adotadas contra o SBT levar uma reportagem como esta, em uma emissora líder de audiência afirmando que um programa do SBT é falso, prejudicaria muito a emissora e chamaria a atenção dos órgãos nacionais, para caçar a concessão do SBT tanto, que a reportagem citou a caçação da emissora por infração das leis sendo assim, o SBT, teria o mesmo fim da rede Tupi de televisão e a Globo, recuperaria mais audiência e mais faturamento quando o apresentador Ratinho, descobriu que a matéria da Globo foi ao ar concordou que o programa era uma farsa mas, reclamou da emissora e disse que estava com medo de sair do ar por conta de Silvio Santos o programa continuou no ar e o SBT, intensificou a sua grade de programação cada vez mais para tentar amenizar esse problema pouco tempo depois, já em 1999, o SBT, estreou mais uma telenovela concorrente, A Usurpadora que foi um dos maiores sucessos da emissora obtendo a mesma audiência da telenovela inédita da Globo, Força de um Desejo em 2001, a audiência entre o SBT e a Rede Globo já estava estabilizada até que o SBT, revelou uma das maiores bombas da televisão brasileira o programa Casa dos Artistas que registrou 50 pontos de audiência a maior do SBT até hoje a Rede Globo então, adquiriu o formato Big Brother e processou o SBT por plágio o programa foi retirado do ar somente por dois dias depois voltou o SBT, continuava com uma ótima audiência em suas novelas e programas até a chegada de 2003, quando o programa Domingo Legal exibiu dois homens armados e encapuzados que afirmavam integrar a facção criminosa PCC eles fizeram ameaças a diversas personalidades a polícia acusou o vídeo de farsa e passou a fazer vários depoimentos para tentar comprovar isso o SBT, foi detonado por todos os veículos de comunicação depois, uma liminar, proibiu a emissora de exibir o programa Domingo Legal que acusou o programa, e o SBT, de abuso da liberdade de imprensa e de ferir a ética ao dar voz ao crime a emissora neste momento, havia infligido a regulamentação nacional de televisão e neste caso, poderia ter a sua concessão caçada imediatamente o SBT, perdeu totalmente a audiência que havia conseguido por anos e anos não chegando a registrar mais, nem dois dígitos de audiência que antigamente era coisa fácil para a emissora além de perder o seu posto para a rede Record também teve vários prejuízos financeiros irreversíveis e programas prejudicados as telenovelas seguintes, como Uma Rosa com Amor Vende-se um Véu de Noiva, e Maria Esperança eram ótimas, e dava para notar o esforço da emissora para se recuperar mas o resultado não surtiu efeito o SBT, vegetou durante muitos anos, e arcou com muitos prejuízos somente em 2009, que a emissora começou a recuperar lentamente a sua audiência com muito esforço e em seguida, recuperou a vice-liderança no ano de 2012, a emissora postou no remake Carrozel e encontrou nas novelas infantis, um ponto de equilíbrio hoje, o SBT, não é nem a sombra do que já foi não é mais aquela emissora que tinha muito potencial e que estava disposta a vencer as concorrentes já não dá o seu toque abrasileirado, para novelas mexicanas e só produz uma telenovela brasileira mesmo assim, consegue vencer a Globo em alguns programas mas não ameaça a emissora como antes e aí Obrigado.